Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Muito bem, fim de semana chegando, a gente quer saber como é que fica o tempo. Quem tem essas informações é a Vânia Bordotti. Ela está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Vânia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Na manhã desta sexta-feira nós teremos variação de nuvens, mas à tarde já podemos esperar pancadas de chuvas localizadas e que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas, como tem sido nos últimos dias, né? A temperatura máxima chega aos 31 graus, a mínima de hoje foi 20, neste momento nós temos 22 graus de umidade relativa de 90% neste momento. Para o sábado, não foge muito do que está previsto para hoje, né? Mas teremos mais nebulosidade ainda, né? Muitas nuvens, curtas aberturas de sol, pancadas de chuvas também localizadas e que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas e elas podem ocorrer a qualquer hora do dia, né? Não apenas no período da tarde. A máxima para o sábado chega aos 29 e a mínima 20. Para o domingo também, as mesmas temperaturas, 29 máxima e 20 mínima. E a gente tem uma variação de nuvens pela manhã, pancadas de chuvas que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas a qualquer hora ou melhor, no final da tarde para o domingo. Então no domingo já abre um pouquinho de manhã o céu, porém a gente tem previsão de chuva também na parte da tarde. E o sábado com chuvas ao longo do dia? Exato, muito bem. No sábado podem ocorrer chuvas a qualquer momento.